A Delegacia da Polícia Civil de Marmeleiro foi reformulada nos últimos dois anos, depois de um trabalho intenso da Polícia Civil, contando com o apoio da comunidade. O prédio foi reformado e reinaugurado oficialmente na semana passada. A delegacia é reconhecida como Delegacia Cidadã, a primeira delegacia amiga da criança no Brasil. Aqui é um espaço adequado para recepcionar crianças durante o atendimento da polícia aos pais ou responsáveis. Além disso, a partir do próximo dia 23, assume a função de delegada titular a doutora Suelen Pagno. Ela foi apresentada oficialmente em uma solenidade no auditório da Prefeitura de Marmeleiro. É a primeira delegacia amiga da criança, ou seja, como eu disse, tem toda essa estrutura da delegacia com fraudário, com brinquedoteca. Então, ela tem esses olhos mais voltados a evitar a revitimização, tanto das crianças, adolescentes que chegam até lá para serem ouvidos, e também prestar um bom trabalho para a população em termos de estrutura. Então, claro, sempre vou buscar diminuir números, solucionar mais crimes. Esse é o objetivo da polícia como um todo, buscar a solução dos problemas que chegam até nós, e prestar um bom atendimento à população, porque somos servidores públicos, né? Estamos aqui para servir o público. O chefe-geral da Polícia Civil no Sudoeste, delegado Ricardo Moraes, que comanda a 19ª Subdivisão Policial, que coordena, dentre outras delegacias da região, a de Marmeleiro, falou do momento importante de reestruturação da Polícia Civil. Certamente, nós tivemos avanço, tanto na área física e estrutural, convido até o pessoal da cidade, para que conheça a delegacia, ficou realmente muito bonita, ficou muito adequada para os labores, para os trabalhos, e principalmente a gente vai ter a mão de obra humana, para que a gente consiga cada vez mais solucionar delitos, trazer maior tranquilidade para a nossa população. Comigo vieram dois novos investigadores, e também chegaram extremamente animados, assim como eu, para fazer um bom trabalho aqui, e ela não demanda mais muitas atividades no sentido de reestruturação, como algumas ainda estão precisando, né? Então, ela te dá todas as condições estruturais para desenvolver um excelente trabalho, e a partir disso é só focar mesmo na essência, a partir de agora.